Que emoção! Pra nós aqui, Travesse. Procópio. Teatro Procópio Ferreira. Entradinha do nosso seu viço durante seis anos. Durante seis anos nós fizemos o sai de baixo aqui nesse teatro, na Rua Augusta. A fila se formava aqui fora, ia até a esquina do Oscar Freire, virava a Rua Oscar Freire, uma plateia animada que vinha com muita vontade de rir das loucuras que a gente aprontava. Estamos aqui no saguão do Teatro Procópio Ferreira, onde era gravado o sai de baixo, com essas imagens lindas do grande Procópio Ferreira, um dos maiores atores que esse país conheceu. Pai da Bibi Ferreira. Da igualmente grande Bibi Ferreira. Isso aqui era lotado de gente. Lotado. Tinha uns episódios que a gente passava aqui pelo meio da plateia. Chegamos, Magda. Que lindo. Tem um episódio até que eu me lembro que eu arrastei o Denis Carvato. Eu vim arrastando ele por aqui. Vamos! Lava ele! Lava ele! Ali ficava a banda do Caçulinha. É. Apelidade de Afu... Era combinado chegar às 11 da manhã de terça-feira. Eu me lembro que um dia eu cheguei a uma hora, Marací Balabaninha, que é muito dona baratinha. Falou... Só falabela, respeite o horário. Eu falei... Não sei o quê, ficamos brigados. Tô por aqui contigo, Arací Balabaninha. Eu tô no limite contigo há seis anos. E eram aquelas abacalhações em cima do cabelo dela, coitado. Ele dizia que ela botava manilhas de esgoto pra fazer. Não eram bobs, eram uma manilha de esgoto pra alisar o cabeção. Todo avião que esta mulher entra, ela é amarrada imediatamente. Que ela se mexe muito, a aeronave aderna, o cabeção pesa pro lado. Um dia ela falou pra mim, ano de uma carreira sólida, eu termino meus dias conhecida como cabeção. Você na Grécia vai ser o verdadeiro presente de grego, o cabeção de Troia. O Saí de Baixo foi construído em cima da nossa vivência no palco mesmo. Porque no primeiro episódio o Caco e a Magda não tem nada disso. Não, ela era tolinha. Terminou uma psicopata praticamente, né? No final ela era uma anta, né? Juntamos um pedaço do meu nome, Magda, com um pedaço do seu, Caco. Macaco, que tal? Fazia com tanto carisma, com tanto brilhantismo, que as pessoas ficavam loucas pela Magda. Não, querido, generoso. Cala a boca, Magda! Cala a boca, Magda! Cala a boca, Magda! Uma delícia contrastar com o Miguel. O Miguel é das pessoas mais brilhantes que eu conheço. O nome dele era Caco. Seu miolo é mole, mas o resto é tudo durinho, espetá. Lembra que teve um episódio, pegamos duas mulheres do pulo que colocamos na flor, sentadas? Lembro, sentadas de cenário. Sentadas no sofá, elas ficaram, o episódio inteiro, coitadas, sentadas no sofá, vendo aquelas pessoas passando mal a droga. Beijinho, olha lá essas duas vagabundas aí, hein? O que é que estas mulheres estão fazendo aqui? Isto é uma família, vocês não têm vergonha de invadir a intimidade de uma família? Rua! Rua! Tenho muita saudade de vocês. Ei, Luiz Gustavo, tua grande, Luiz Gustavo. Mãe, querido, tu vavá. Eu queria te dar um cheque, mas o contra-regra esqueceu na outra causa. A única vez que se ia me dar dinheiro, o contra-regra esqueceu. O Miguel inventava tudo, aquela dona Caco, mãe dele, era praticamente, ele inventava o texto da hora. Eu sou Carlota Antibes, sou dona Caca, sou a mãe do Caco e cheguei pra arrebentar. Tivemos convidados luxuosíssimos. Todo mundo. Todo mundo veio. Eu me lembro que a coisa que a Cláudia Arraia fez uma participação aqui, que eu e a Cláudia Arraia levamos um tombo. Um tombo? Um tombo. Eu não sei como é que a gente não se quebrou inteiro. E ela é... Olha, aqui eu realmente perdi meus últimos escrúpulos. Oh, 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 oh Obrigado.